A bola vem para o jogo, eles estão trabalhando no Cascata, na roda gigante, ele já ganhou fácil do Dinei, Dinei, ele dá o totalzinho na bola por trás, roubou a bola do Cascata, botou no Paulista, que lança para Marquinhos, Marquinhos vem para o jogo, vem para cima da marca, ganhou Marquinhos, entrou na grandeira, cruzou o gol, trocou, alto, trocou, alto, trocou, alto. Vitória! Boa camisão! Boa camisão! Boa camisão! Sobe a camisa dos embatíveis, no meio da galera rubro negra! Bota palmas para Marquinhos! Lembrando os Marquinhos dos velhos tempos! O cruzamento para Elton! Ele cortou a chapa na bola, cortou a bola para lamber a rede do goleiro André e da equipe do ABC! E aí Show Satanás! Segura divisão! No Camarra! Show Satanás! Show Satanás! Na casa do Senhor não existe Satanás! Show Satanás! Show Satanás! A figurinha carimbada de número 9 botou a bola pra lamber a rede do vôleiro Andrei da equipe do ABC de Natal Fazendo alegria da galera boa do interior da Bahia Galera boa do bairro do IAPI, da Caixa d'água, da Cidade Nova Galera boa da Baixa de Quintas e da Estrada da Rainha Tira foto aí, aconteceu, virou manchete, tira Vini O detalhe foi uma boa jogada do ataque da equipe do Vitória Lançamento em profundidade pela direita Marquinhos terminou recebendo a redondinha Enganou seu marcador e fez o cruzamento na medida receio apareceu a marca do artilheiro Elton dessa vez não conversou Mandou no fundo e foi para o braço A galera do Vitória Vibrou de alegria aqui no Barradão Para a felicidade, Diana Júlia Do professor Jair Filho de Abifânio Carneiro de Paulo Evangelista Divã de Almeida do nosso querido Barretinho Góis para lá, Vitória No brilho total tem o Elton A BZ tem zero na informação de Brama O sabor do futebol, pressão No giro dos ponteiros, o meu cronômetro marcado A galera Celado, rotulado, carimbado Para a alegria do meu amigo Marcos Almeida Da Salva do Turismo Cinco minutos, cinco minutos do segundo tempo